O comandante lá atrás, Rogerão aqui, o Elito ali, a moça aqui do lado, não posso filmar a moça, e aqui assim ó, velocidade máxima galera, aí ó, Ilha da Jigóia, Barra da Tijuca, velocidade máxima. Isso aí galera, Ilha da Jigóia aqui ó, um show. Não, não é aqui não. Não é aqui não? Obrigado hein. Olha lá, Rogerão ali, só no lobby ali, o Elito lá, o comandante lá atrás lá ó. Comandante de barriga de mama. É, vamos que vamos. Vou sentar aqui atrás pra mim não tomar um banho. Velocidade máxima aqui ó, nas águas da vagoa aqui de barra da Tijuca galera. É aí? É aí não? É. Chegou, agora chegou. Chegamos no nosso destino aqui, velho que vem. Aí saiu aqui galera, já sai no estacionamento aqui ó. Vai o meu amigo aqui, incrível Hulk aqui ó. Moleque bom, incrível Hulk e Rogerão ali de segurança ó. Um é só na pancadaria e o outro tá ali na cintura ali ó. Show de bola, tamo junto galera. Vamos que vamos. Tá atrás mesmo? Tá quente pra caralho. Tá quente pra caralho. Tchau. Tchau. Tchau.